Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 21 de maio, sexta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. Vamos, então, chamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir, interpretar e revelar a mensagem de salvação que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Meus irmãos, o evangelho de hoje nos coloca em uma intimidade profunda com o coração de Jesus, a nos revelar o que ele fez na história de São Pedro e como ele pode fazer na minha, na sua história, se damos passos concretos igual São Pedro deu na sua vida de intimidade com Jesus. Esse evangelho mostra para nós o momento em que Jesus, após ter passado pela paixão, pela morte, pela ressurreição, apareceu aos seus discípulos e escolheu Pedro para uma missão específica. Pedro iria cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo, cuidar dos seus discípulos. E quando Jesus pergunta a São Pedro se ele o ama, Jesus deixa claro para São Pedro que era apenas disso que Jesus precisava para ter essa missão pela parte de Pedro realmente cumprida. Quando ele pergunta três vezes ao ponto de deixar Pedro triste, ele coloca bem dentro do coração de Pedro aquilo que nós também precisamos perceber quando meditamos sobre o alcance da nossa vocação no mundo. Se temos uma missão, é porque somos amados por Deus e amamos o Senhor de volta. Se temos uma missão que o Senhor nos confia, é porque provamos da sua misericórdia e queremos anunciar essa misericórdia às pessoas que ele providencia no nosso caminho. Você, nosso amado irmão das casas de acolhimento, que persevera pela graça de Deus, que deixa para trás uma vida que estava completamente longe desse amor e aqui acolhe a manifestação do Senhor que ressuscita, que vem ao seu encontro, que ressuscita o seu coração da vida que você estava na morte do pecado e dá uma vida nova. O Senhor, nesse tempo que cuida do seu coração, confia uma missão a você e pergunta se você o ama. Se você o ama mais do que aqueles que você deixou quando entrou numa casa de acolhimento. Se você o ama mais do que os seus próprios irmãos que você divide a casa. E por isso há de suportar o caminho da fraternidade, que muitas vezes é por passos difíceis também. O Senhor pergunta porque Ele quer esclarecer que quando o chamou para a sua presença, Ele lhe elegeu, Ele lhe escolheu, Ele lhe amou profundamente e lhe separou deste mundo. Você não está numa casa de acolhimento para conseguir os seus benefícios, para ter os seus direitos conquistados. Isso tudo é uma consequência do amor infinito de Deus. Mas o primeiro passo, você está aqui porque Deus te ama, porque Deus confia uma missão a você. E essa missão gera em muitos outros corações também a salvação. Seu testemunho, a sua vida, arrastam a multidão de pessoas que se encontrando com o amor do Senhor, estão se encontrando com a identidade que o Senhor sonhou quando desejou a sua vida neste mundo. Falando aqui com os nossos amados irmãos da comunidade, discípulos, postulantes, vocacionados, consagrados. Como estamos colocando essa indagação de Jesus para nós, para aquilo que Ele confiou desde quando nos revelou, quando o encontramos pessoalmente uma primeira vez, e vamos atualizando esse encontro, vamos tendo um caminho de fidelidade com o Senhor, porque provamos que, na verdade, nós não perdemos nada. Nós deixamos para ganhar tudo. Então, nós ganhamos muito por amar Jesus. Mas, assim como Pedro, quantas falhas nós tivemos pelo caminho. E quanto essas falhas hoje, ressuscitadas na nossa carne, na vida nova que nós tomamos posse, ela é ministério para os outros. Ela é uma cura para os outros. Ela conhece tanto a dor de quem um dia já caiu, de quem um dia já sofreu por estar longe de Jesus, que se coloca numa vida de querer levar a presença amorosa de Jesus nos que mais sofrem, como uma chave para termos um coração que sabe ter compaixão e mansidão, porque encontrou o Senhor exatamente assim, cheio de compaixão e cheio de mansidão. E isso não pelas nossas forças, que nós assim sabemos, não pelas nossas forças, que nós exercitamos isso, mas porque nós deixamos Jesus interpelar tantos e tantos momentos da nossa vida, perguntando se o amamos e pedindo que apacentemos o seu rebanho. Esse rebanho, ele pode ser entendido como tudo aquilo que você é responsável. Você da realidade de aliança, o que você é responsável pela sua vida ofertada, esse é o seu rebanho. Você da realidade de vida, o que você é responsável pela sua vida ofertada, esse é o seu rebanho. Essa é a parte que Jesus te confia, para que, ouvindo essa palavra, você se derrame em oferta, em anúncio, em alguém que anuncia o que viveu, e por isso transborda esse amor que recebeu. que Nossa Senhora Pietá possa, assim, nos ajudar a tornar essa palavra carne, vida, ações concretas, que possam nos unir a Jesus e unir uma humanidade que está faminta e sedenta da sua presença, da sua salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe.